Música Eu convido você para abrir então comigo a sua Bíblia no livro do profeta Jonas Profeta Jonas capítulo 3 verso 10 e todo o capítulo 4, por gentileza Jonas capítulo 3 verso 10 e depois todo o capítulo 4 Às vezes os profetas menores ficam meio perdidos, né? Ok? Acharam? Tem gente procurando, né? Na minha Bíblia aqui está na página 792, não sei se isso ajuda muito para você, mas talvez esteja por perto Então vamos lá, versículo 10 está escrito assim Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez Com isso Desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado E orou ao Senhor e disse Ah Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis Pois sabia que és Deus clemente Misericordioso e misericordioso e tardio e grande em benignidade e te arrependo do mal Peço-te Peço-te pois ó Senhor, tira minha vida porque melhor me é morrer do que viver E disse o Senhor É razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma e ali fez uma enramada E repousou debaixo dela à sombra Até ver o que aconteceria à cidade Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra Sobre a sua cabeça a fim de o livrar do seu desconforto Jonas pois se alegrou em extremo por causa da planta Mas Deus no dia seguinte ao subir da alva enviou um verme o qual feriu a planta e esta se secou Em nascendo o sol Deus mandou um vento calmoso oriental O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia Pelo que pediu para si a morte dizendo Melhor me é morrer do que viver Então perguntou Deus a Jonas É razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu É razoável a minha ira até a morte Tornou o Senhor Tens compaixão da planta que te não custou trabalho A qual não fizeste crescer Que numa noite nasceu e numa noite pereceu E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive Em que há mais de cento e vinte mil pessoas Que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda E também muitos animais Eu quero então pensar com vocês A luz desse texto lido Sobre o tema Um homem Em crise Com Deus Um homem Em crise Com Deus Irmãos queridos Deus Deus está chamando este homem Chamado Jonas Cujo significado é pomba E de pomba ele não tem nada Porque ele não é nem manso Nem calmo Ele está em conflito com Deus Com as pessoas e consigo E Deus dá ele uma missão Uma missão Extremamente estranha a princípio Porque Deus endereça o ministério dele Para a maior potência militar da época Para a capital dessa grande potência militar Que era o Império Assírio E a cidade era Nínive A cidade de Nínive nessa época Era a mais importante cidade do mundo Representando o Império mais poderoso do mundo O Império mais truculento do mundo A cidade mais fortificada na época do mundo Nínive na época tinha Mais de 30 quilômetros de comprimento Por mais de 18 quilômetros de largura As muralhas da cidade Tinham 30 metros de altura Tão largas que dois carros Podiam caminhar Parelhados E mais de 1200 torres Sobre a altura Dessas muralhas Era uma cidade Inexpugnável Esse Império era tão mau E tão violento E tão truculento E tão sanguinário Que quando eles entravam numa cidade Ou num território Para dominar Para invadir Via de regra Eles capturavam as pessoas Eles deixavam os homens cegos Eles cortavam os membros superiores E eles decapitavam as pessoas E faziam montões e montões De corpos decapitados Na porta da cidade Para dizer o seguinte Ninguém resiste ao nosso poder Só que o pecado dessa cidade Está crescendo Está crescendo Está crescendo A tal ponto Que Deus não suporta mais E Deus diz para Jonas assim Disponte Vai a grande cidade de Nive Clama contra ela Porque a sua malícia Subiu até mim Aí diz a Bíblia Que Jonas Em vez de ir para Nínive Pega um navio para Tarsis Porque ele morava Nas montanhas da Galiléia E ele vai lá para o porto de Jope Que hoje fica na região de Tel Aviv E providencialmente Podia ele pensar assim Que legal Acaba de embarcar aí Chega um navio Que está zarpando E eu vou fugir Desse projeto de Deus E foi Para outra região Em vez de ir para Nínive Vai para Tarsis Tarsis na época Ficava na Espanha O último lugar Geográfico conhecido E é uma profecia bíblica Que diz que lá em Tarsis Ele vai Porque lá não tem Palavra de Deus Ele não quer ser incomodado Por Deus E porque ele foge de Deus Deus mandou a tempestade Atrás dele E porque ele foge de Deus Ele se torna um problema Para quem está perto dele E para acalmar a tempestade Ele reconhece Que precisa ser lançado no maio Ele não se joga Não mais Diz Vocês tem que me lançar Senão essa tempestade não acaba Quando perguntaram Que ele é Não Eu sou um servo Do Deus Altíssimo Eu creio no Deus Que criou os céus Criou a terra Eu creio no Deus soberano Mas que negócio é Se você crer que Deus é soberano Ele está desobedecendo Esse Deus? Você é ortodoxo E é rebelde? Você tem teologia boa E uma ética ruim? E aí Deus Manda um peixe Para tragá-lo Quando ele está no abismo Ele ora Ora por ele Ora por livramento Ora por salvação Deus ouve o seu clamor Deus ordena o peixe Para devolvê-lo na praia E Deus insiste com ele Agora você vai lá em Nínive E cumpre o seu papel A cidade era tão grande Que era uma cidade Para percorrer em três dias E ele percorre um dia só E prega o sermão Mais medíocre da história Porque no sermão dele Só tem juízo Não tem graça Ele nem chama o povo Ao arrependimento Ele já dá a sentença Dende quarenta dias Nínive será subjetido Ele diz Se vocês se arrependerem Também Deus vai perdoar vocês Não tem nada disso Ele só anuncia juízo E Jonas vai se tornar O maior fenômeno Do evangelismo mundial Porque não há registro Nem na Bíblia Nem na história da igreja De nenhum pregador Por mais excelente que seja Que ao pregar Para um auditório Seja ele pequeno ou grande E sobretudo Para uma grande cidade E a maior cidade da época Que todos se convertessem O que se esperaria dele? Louvado seja Deus Olha que resultado maravilhoso Olha como Deus é bom Olha como esse povo Cuja malícia subiu até o céu Se arrepende Com pano de saco e cinza E se volta para Deus Olha como Deus perdoa esse povo Olha como Deus endereça O seu amor Aos gentios E para além das fronteiras De Israel A salvação de Deus Chega Mas é nesse momento Que nós nos defrontamos Com o capítulo 4 De Jonas Diante da conversão Em massa Dos ninivitas Diz o capítulo 4 Verso 1 Com isso Com isso o quê? Com a conversão dos ninivitas Desgostou-se Jonas Extremamente E ficou irado Se você percebeu O registro bíblico Vai da compaixão de Deus No capítulo 3 Verso 10 Para a ira de Jonas No capítulo 4 Verso 1 Vai Do triunfo Do propósito divino Para o fracasso Dos desejos de Jonas Agora Porque os ninivitas Não morreram Jonas quer morrer Ele é um cara Contraditório Porque quando ele estava Lá no ventre do peixe Ele clama a Deus Para viver Aí Deus o liberta da vida Agora Deus o usa Agora quer morrer Ele faz a melhor oração No pior lugar No ventre do peixe Ele faz a pior oração No melhor lugar Onde Deus estava trazendo Salvação E restauração Alguém comparou A postura dele Do capítulo 1 Para o capítulo 4 Como os dois Filhos da parábola De Lucas 15 No capítulo 1 Ele é o pródigo Quer fazer as coisas Do seu jeito Aí se arrebenta todo E precisa ser voltado Para a agenda de Deus Mas no capítulo 4 Ele é o filho mais velho Emburrado Irado Aborrecido Exatamente porque O pai é misericordioso Ele está com raiva Então A guisa de introdução Eu quero trazer aqui Três perigos Que ainda hoje Nós podemos Incorrer Ou estamos expostos A eles Primeiro perigo O perigo de pregar A os outros E não usufruir E não usufruir o poder Da mensagem Que nós pregamos Às vezes Nós somos O instrumento Apenas o instrumento Mas não queremos ser O objeto Da própria pregação Que nós proferimos A pregação Que sai de nós Abençoa as pessoas Mas porque O nosso coração Não está disposto A mensagem Que saiu de nós E abençoa as pessoas Não está abençoando A nossa própria vida Que transmitimos A mensagem Foi isso que aconteceu Com ele A cidade De Nínive Se quebranta E ele se endurece A cidade De Nínive Quer viver E ele quer morrer Segundo perigo Perigo de se cansar Da obra E na obra Se você percebeu Jonas faz a obra De Deus Porque ele não tem Outra opção Ele não faz Por prazer Ele não faz Por deleite Ele não faz Espontaneamente Ele faz De bar do aguilhão Ele faz Porque não tem Outra saída Meus irmãos Aqui está Para nós Um alerta Assim Já preliminar É o risco De você Fazer a obra De Deus Por um encargo Pesado Fazer a obra De Deus Por uma Canga Que esfola O seu pescoço Fazer a obra De Deus Porque você tem Medo de castigo Mas você não Deleita assim Deus Você não tem Prazer em Deus Você não se Alegra na Obediência a Deus Foi o que aconteceu Com Jonas Terceiro perigo O perigo De se fazer A obra De Deus Mas não Se deleitar No Deus Da obra Irmãos A maior Prioridade Nossa Não é Fazer a obra De Deus A maior Prioridade Nossa É nos Deleitarmos No Deus Da obra A obra De Deus Tem que Suceder E não Preceder O Deus Da obra O Deus Da obra Vem antes Da obra De Deus Em outras Palavras Deus está Muito mais Interessado Em quem Você é Do que No que Você faz Deus Vem primeiro Ele é a motivação É por causa Dele que você Faz a obra É pra agradar A Ele que você Faz a obra É pra glorificar A Ele que você Faz a obra É pra que o coração Dele se deleite Em você É que você Faz a obra Ele é a causa Ele é a motivação Ele é o fim Maior Dito isso Dito isso Eu gostaria então De considerar com você O texto em tela Então vamos lá Primeiro Jonas um homem Que se desgosta Do que Deus gosta Olha aí o versículo Primeiro Com isso Desgostou-se Jonas Extremamente Ficou Irado Essa palavra Irado No hebraico Significa Literalmente Quente Quente Em outras palavras Jonas está Ardendo Em ira Como fogo Enquanto Deus Abranda Sua ira E deixa Sua ira E aplica Misericórdia Aos ninivitas Que se arrependeram Jonas Acende Uma fogueira No seu coração Jonas Acende Um fogaréu Na sua alma E ele está Ardendo Em ira Em ira Mas a pergunta É o que é que Deixou o Jonas Irado Primeiro A conversão Dos ninivitas Capítulo 3 Versículo 10 Você já pensou Num pregador Desse? Ele prega Um sermão Aí o povo Se converte E fica com raiva Fica com raiva Mas ele está Com raiva De Deus Ele está Com raiva De Deus Porque Tudo o que Ele esperava Com a sua pregação É que o seu Medíocre Sermão Que só Trouxe juízo E nada De esperança Fudesse se cumprir Literalmente Dentro de 40 Dias Niniv Será subvertida O que ele esperava Era um repeteco De Sodoma E Gomorra E Deus Trazendo fogo Do céu E destruindo Que povo Então Ele está Com raiva Porque os Ninivitas Se converteram E a conversão Dos Ninivitas Foi A sua própria Derrota Mas a segunda coisa Que deixa esse camarada Com raiva Com fogo De ira É a compaixão De Deus Jonas ficou ardendo Em ira Porque Deus Suspendeu A sua ira Ele está Incendiado De raiva Seu coração É como uma Fogueira De desgosto Porque Deus Foi misericordioso Com aqueles Que ele julgava Indignos Da graça De Deus O amor De Deus Ele reclama Irmãos Presta atenção nisso Ele está reclamando É da bondade De Deus Não é da ira De Deus Que ele está reclamando É da bondade De Deus Então É desgosta Daquilo que Deus Gosta Segundo lugar Jonas Um homem Que ora Para reclamar De Deus Olha o versículo 2 comigo E disse Versículo 2 E orou ao Senhor E disse Ah Senhor Não foi isso Que eu disse Estandeu ainda Na minha terra Por isso Me adiantei Fugindo para Tarsas Pois sabia que tu és Deus clemente Misericordioso Tardinho irá Grande benignidade E te arrependo do mal Irmãos Um crente irado É um crente Que ora errado Sabia? É Você está com raiva Na hora Você tem que acabar Essa raiva primeiro Ele está ardendo em ira E começa a orar Ele não adora a Deus Ele não se deleita em Deus Ele não agradece a Deus Ele não pede nada Para Deus Ele está com raiva de Deus E ele não está com raiva de Deus Que Deus Está iracundo Ele está com raiva de Deus Que Deus está muito generoso Ele não está com raiva Por causa da ira Ele está com raiva Por causa da graça É curioso isso Porque A primeira oração De Jonas Está no capítulo 2 Versículo 1 Foi uma oração Para pedir socorro a Deus A segunda Foi para reclamar de Deus Nas duas orações de Jonas As únicas As únicas duas orações Que tem aqui no livro de Jonas No capítulo 2 Verso 1 E agora no capítulo 4 Verso 2 Ele é o centro de tudo Primeiro está pedindo Livramento para ele Segundo está pedindo Destruição para o outro Já pensou nisso? O que eu acho curioso É que nesse capítulo 4 Verso 2 O Jonas Ele Diz com toda clareza Por que Que ele tomou o navio Para Tarsas Porque a gente pensa Que o Jonas Foi para Tarsas Porque ele era um cara Medroso Porque ele era um cara Covarde Porque ele sabia Que aquela cidade Era uma cidade perversa Porque ele poderia ser preso Podia ser De repente ali Torturado Podia ser morto Nada disso Nada disso Aqui ele abre o coração E diz Por que que ele fugiu? Onde estava a raiz Da desobediência? Por que que ele não quis Cumprir a agenda de Deus? Na verdade Ele está irado Com Deus E orando Com essa ira toda No coração Por causa da clemência De Deus Por causa da misericórdia De Deus Porque Deus É tardeira Porque Deus É grande Em benignidade Porque Deus Se arrepende do mal Agora vamos entender Um pouquinho aqui Porque tem gente Que pega esse versículo E não consegue Interpretá-lo Da maneira correta Nesse quesito Finalzinho aqui Grande em benignidade E te arrependes Do mal E eu pergunto a você Deus se arrepende? O que que significa Deus se arrepende? O que significa O arrependimento De Deus? Nós diremos Nós falamos Que isso aqui É uma antropopatia Trocando em miúdos Antropopatia É uma palavra grega Que significa Atribuir a Deus Um sentimento Humano O arrependimento De Deus Não é o mesmo Arrependimento nosso Quando é que eu me arrependo? Quando eu cometo um erro Ou quando eu falo Alguma coisa Que eu não sabia Que estava falando E aí agora Eu fiquei sabendo O que é que é o certo Então me arrependo Olha eu vou Corrigir minha fala Mas Deus não erra Deus não comete deslize Deus não tem Falha Nem no seu caráter Nem nas suas ações Então como assim Deus se arrepende Do mal? O ponto é este Quando Deus anuncia Um juízo Dende quarenta dias Nínive será subvertida E O povo Se arrepende Se humilha Se quebranta Se volta para Deus O que é que Deus faz? Suspende Suspende o juízo Que estava Que estava determinado Que viria Caso não houvesse arrependimento Suspende o juízo E aplica sua misericórdia Essa mudança É chamada de Arrependimento Na verdade Na verdade não foi Deus Quem mudou O povo mudou Da malícia Que subia até o céu Para um quebrantamento E humilhação Perante Deus O que é que Deus faz? Se tivesse malícia Viria o juízo Havendo arrependimento Existe misericórdia Essa mudança aí É que é chamada De arrependimento Então Deus Arrependeu-se E te arrependes do mal É nesse sentido aqui Que esse termo está Terceiro ponto aqui Jonas um homem Que quer morrer Porque os outros Querem viver Olha o versículo 3 comigo Peço-te pois Ó Senhor Tira minha vida Porque melhor Me é morrer Do que viver O que eu acho Interessantíssimo Irmãos É que Jonas quer morrer Porque Deus está Celebrando a salvação Dos ninivitas E ele se entristece Com o que alegra O coração de Deus Jonas ora Para desistir Da dádiva mais preciosa De Deus Que a própria vida Eu acho isso Interessante Agora Por que Quer morrer? Para um pouquinho Para pensar comigo Por que Quer morrer? É melhor morrer Senhor Eu não quero viver Mais não Quer morrer Mais não Não quer viver Mais não Quer morrer Talvez por dois motivos Aqui Primeiro É porque ele deve ter pensado Que a reputação de profeta Dele ficou comprometida Porque a mensagem dele Foi que Sentença Dentro de quarenta Dias Nínive Será subvertida Aí de repente Ele olha E acontece o contrário Do que ele pregou Ele pregou juízo E o resultado Foi salvação E como é que fica Minha reputação de profeta Eu falo Uma coisa Acontece outra Como ele era Muito egoísta E o mundo dele Girava em torno dele Ele deve ter Ficado um pouco Frustrado com isso Segunda coisa O nacionalismo Idolátrico dele Notem vocês Que o livro de Jonas É o maior livro Missiológico Do Antigo Testamento É o João 3,16 Do Antigo Testamento É o grande projeto De Deus Para além E para fora Das fronteiras de Israel É mostrar de forma prática Que o amor de Deus Não está circunscrito A um único povo A uma única etnia Mas que Deus É o Deus de toda a terra E é o Deus Que ama todos os povos Aqui já está Em semente Esta verdade gloriosa Que haveria de ser Uma árvore frondosa Revelada lá em Apocalipse Capítulo 5, versículo 9 Que o Cordeiro de Deus Foi morto Para comprar com seus sangues Que procede toda tribo Raça, povo Língua e nação E que o projeto de Deus É que todos os povos Conheçam a sua graça E sejam alcançados Por sua salvação E como esse profeta Ele pensa que O amor de Deus Está endereçado Apenas ao seu povo Ele pensa que A salvação É para um gueto É étnico Ele pensa que A sua salvação É só para o judeu Então ele diz Não, eu não posso concordar Com isso Eu estou irado Porque só nós Somos aos o amor de Deus Os outros São combustível Para o fogo do inferno Agora pense comigo Você acha que ainda hoje Tem gente que tem Essa ideia de gueto Se você não for Da minha denominação Você está fora Lá no céu Só vai entrar Se você for Da minha igreja Se você não pertence A minha igreja Você está fora Irmãos O reino de Deus É maior Do que qualquer Denominação A igreja de Deus Não se deixa Limitar Por essas cercas Humanas Aliás Só tem uma igreja E a única igreja Verdadeira Que existe É aquela Que é composta De todos aqueles Que foram lavados No sangue Do cordeiro Que foram salvos Pela graça Não importa se Judeus Não importa se Gentios Não importa se Homens Não importa se Mulheres Não importa se Escravos Não importa se Livres Não importa se Ricos Não importa se São pobres Não importa a cor Da pele Não importa a conta Bancária Não importa o país Que nasceu Não importa Se você Creu no Senhor Jesus Você é membro Da igreja Do Deus vivo Isso Jonas Não entendia Ele não queria entender Quarto lugar Jonas Um homem Que não muda Mas espera Que Deus Mude Olha aí os Versículos 4 e 5 Comigo E disse o Senhor É razoável Essa tua ira Então Jonas Saiu da cidade Assentou-se Ao oriente Da mesma E ali fez Uma enramada E repousou Debaixo dela A sombra Até ver o que Haveria de Acontecer A cidade Agora preste atenção Nisso Que quando Deus Pergunta assim É razoável Essa tua ira Ele não falou nada Com silêncio Emburrado Conhece o menino Emburrado Fecha a cara Falou nada Com silêncio Não respondeu nada Para Deus não Ele saiu Ele tinha fugido De Deus Para Tarsis Pegando um navio Agora foge de novo De Deus Para a cabana dele Sabe o que significa Essa cabana Para o lado leste Da cidade No lugar alto Onde ele podia Contemplar toda a cidade Ele está pensando assim Eu vou assistir De camarote Deus vai mudar de ideia Deus vai mudar de ideia Vai botar fogo Nesse povo aí Eu vou assistir daqui Está esperando Ele não muda Mas espera Que Deus mude Preste bem atenção Nisso Amados É Quantas vezes Nós É Temos essa Tolice De achar que O nosso Ponto de vista É melhor Do que A própria Ideia de Deus Do que O próprio Desígnio de Deus Quantas vezes A gente quer que Deus mude Porque Nós estamos Convencidos Que nós Estamos certos É o que Jonas estava fazendo Ele não quer mudar Mas espera que Deus mude É curioso Que Jonas Foge de Nínive Na hora que Nínive Corre para Deus Enquanto a cidade Toda se volta Para Deus Ele foge da cidade Quinto lugar Jonas Um homem Que se desgosta Quando os outros São abençoados Mas se alegra Quando Ele É abençoado Olha os versículos 6 a 8 Comigo Então Olha como é que Deus é maravilhoso Na sua providência Tratando do coração Desse profeta Então Fez o Senhor Deus Nascer Uma planta Algumas versões Dizem que Uma boboreira Com folhas Grandes Largas Que subiu Por cima De Jonas Para que Fizesse sombra Sobre a sua cabeça Afim de o livrar Do seu desconforto Ele está na cabana Dele lá Assistindo de camarote Para ver se Deus mude de ideia Jonas Pois se alegrou De que maneira? Em extremo Por causa da planta Mas Deus No dia seguinte Ao subir da alva Enviou um verme O qual feriu a planta E a se secou Em nascendo o sol Deus Mandou um vento Calmoso e oriental E o sol bateu Na cabeça de Jonas De maneira que Desfalecia Pelo que pediu Para ser a morte Dizendo Melhor me ia morrer Do que viver Chama a sua atenção Para que Para o fato de que Durante todo o livro De Jonas O protagonista Da ação É Deus É Deus quem manda A Nínive É Deus quem manda A tempestade Atrás dele É Deus quem manda O peixe Para engolê-lo É Deus quem manda O peixe Vomitá-lo na praia É Deus que vai lá Em Nínive E reclama contra ela É Deus quem Confronta o Jonas É Deus quem Manda lá A planta Para crescer Para dar som Para ele É Deus quem Manda o verme Para cortar a planta É Deus quem Manda o vento Forte É Deus que faz Tudo E o cara Não aprende Cabeça dura Coração rebelde Agora O problema Meus irmãos É que Esse camarada Quando chega Aquela planta E vem Para fazer sombra Para ele Enquanto ele está De camarote Tentando assistir A destruição Da cidade Pensando que Deus vai mudar De ideia Fica todo feliz Porque uma enramada Vem e traz sombra Para ele O calor era grande Escaldante até Ele se alegra Em extremo Com a coisa Tão miúda Tão pequena Que traz Refrigério Para ele O mundo dele É ele O universo dele É ele Ele não pensa Em Deus Ele não pensa No outro Pensa nele Mas Deus Está trabalhando As circunstâncias Para levar A Jonas A uma compreensão Ô Jonas Você se importa Com coisas Você se importa Com planta Você se importa Com um pequeno Momento De refrigério E você está Aborrecido Porque uma grande Cidade se converte Jonas Você está querendo Morrer Jonas Porque as pessoas Querem viver Jonas Você teria mais prazer Que essa cidade Fosse consumida Pela minha ira Do que essa cidade Ser salva Pela minha misericórdia Jonas Então deixa eu te mostrar Uma liçãozinha Jonas Quando o dia amanheceu Deus mandou um verbo Porque se você perceber Todo mundo está escutando A voz de Deus A tempestade Escuta a voz de Deus O peixe Escuta a voz de Deus O verme Escuta a voz de Deus O vento Escuta a voz de Deus Só o Jonas Que não escuta Vai lá Corta a planta E aí Deus Manda um vento Esse vento Aqui é o chamado Siroco É um vento Terrível Que quando chega As aves Dão jeito De buscar Um lugar De refúgio Os animais Buscam a caverna Ele é Insuportável Que bateu Na cabeça Do Jonas Ele começou A desfalecer Quem mandou O vento Deus Com que propósito Mudar o coração Do cara Quando esse vento Está atormentando A muleira dele Aí Ele disse De novo É Eu Melhor Me é morrer Do que viver Melhor Me é morrer Do que viver Ou seja Ele quer ser Abençoado Ele quer Conforto Mas Ele Não tem Nenhuma Alegria Em que outras Pessoas Sejam Abençoadas Você acha Que nós vivemos Nesse universo Assim Bem Egoísta Narcisista Na nossa geração Como a música Do famoso Roberto Carlos Você me aqueça Nesse inverno E que tudo mais Vá para o inferno Quanto que eu me sinta bem Que se dá nos outros Essa era a teologia De Jonas O que Deus está tentando Mostrar para ele É o seguinte Se você se importa Com a planta Que você não plantou Que você não regou Que você não cuidou Que nasceu hoje E pereceu A tarde Não terei eu Motivos De ter compaixão Para uma grande cidade Jonas Ou seja A destruição Não veio a Nínive Como Jonas queria Mas veio a planta Que deu para ele Um refrigério De algumas horas E ele está irado Querendo morrer Sexto lugar Jonas Um homem Que ama mais As coisas Do que as pessoas Confira comigo Os versos 9 e 10 Então perguntou Deus a Jonas É razoável Essa tua ira Por causa da planta A primeira vez Que Deus perguntou Isso para ele Você se lembra Lá no versículo 4 É razoável Essa tua ira Ele não respondeu Ele saiu De perto de Deus Foi lá para a cabana dele Agora Deus Pergunta E dá razão É razoável Essa tua ira Por causa da planta Ele respondeu É razoável A minha ira Até a morte Turrão Cabeça dura Rebelde Recalcitrante E você Começa a perceber Aqui uma coisa Soleníssima Meus irmãos Porque Deus Está confrontando O profeta Reiteradamente Para ver se ele Muda de posição E ele não muda Ele não quer aceitar O modo de Deus agir Aliás Se você lê o livro Você vai perceber Que o Jonas Não só é rebelde Contra Deus Mas ele se torna Pior que os gentios Porque vão pegar Comigo aqui Qual foi a postura Dos marinheiros Pagãos Diante da tempestade Como é que terminaram Como é que terminou A cena Do navio Depois que Jonas Foi jogado no mar E o mar se acalmou Eles Adoraram a Deus O Deus de Jonas O que que aconteceu Com os ninivitas Cuja malícia Subia até o céu Eles se arrependeram Então o Jonas Não só É rebelde Contra Deus Mas ele está Se posicionando Como pior Do que os pagãos Que ele não queria Que fossem salvos Tem hora Que eu só vejo Defeito nos outros Não vejo Defeito em mim E de repente Aqueles que eu acho Que são os problemas Estão melhores Do que eu Quero que eles pereçam E me tristeço Quando eles são salvos Esse é o Jonas Agora notem vocês Que a nossa sociedade Parece que está Aderindo a filosofia De Jonas Jonas fica Com muita ira Porque uma planta Foi destruída Agora pense comigo Hoje Que A nossa geração Está valorizando Mais coisas Do que gente Não está não Plantas e animais Têm mais valor Do que pessoas Os chamados Crimes ambientais São punidos Com muito mais Severidade Do que os crimes Contra as pessoas E preste atenção Que a Bíblia Não nos autoriza A tratar mal Nem os animais Nem a fauna Nem a flora Aliás Como é que termina O livro de Jonas Não sabe discernir Entre a mão direita E a mão esquerda E também muitos animais Deus cuida Até dos animais Mas precisamos entender Uma coisa Gente Vale Mais do que coisas E gente Vale mais do que animais Como alguém Já disse o seguinte Se você estiver Andando na rua E alguém está Com um cachorro Na coleira E o cachorro Avançar em você E der uma mordida Na sua perna Chute o dono Do cachorro Não o cachorro Porque se chutar O cachorro O crime é maior Nós estamos vivendo Esse ponto Irmãos Ninguém mais Fica chocado Por ter Milhões de abortos No Brasil Mas matar um periquito É um crime Inafiançável Nós estamos vivendo Na geração Que ama mais coisas Do que gente É a filosofia do Jonas Mas deixa eu concluir Deixa eu concluir Último ponto Jonas um homem Que conhece O amor universal De Deus Pelos povos Mas não se dispõe A proclamar Esse amor Com alegria Olha o versículo 11 Comigo E não ei eu De ter compaixão Da grande cidade De Nínive Em que há mais De cento e vinte mil Pessoas que não sabem Discernir Entre a mão direita E a mão esquerda E também muitos animais Os estudiosos Dizem que na época Nínive devia ter Mais de trezentas mil Pessoas E que é o caso Das cento e vinte mil Está se referindo Apenas as crianças Da cidade O ponto básico É o seguinte O livro de Jonas Revela para nós Que Jonas Prega Mas prega Sem amor Que ele Fala de Deus Mas ele não tem O coração de Deus E meus irmãos É muito triste Ser um Pregador Que não ama Nem a Deus Nem as pessoas A quem você prega O livro de Jonas Termina com uma pergunta E uma pergunta Que não tem Resposta Eu não sei qual foi A decisão de Jonas Mas por que que não tem Resposta É porque na verdade Quem deve Dessa resposta É um outro Jonas Você é o Jonas Você é o Jonas Eu sou Jonas O coração de Jonas Bate no nosso peito O sangue de Jonas Corre nas nossas veias Nós somos Jonas Nós temos o DNA Nós temos o DNA de Jonas Quem precisa Dessa resposta É você Sou eu Deus amou o mundo De tal maneira Que deu o seu filho Unigênito Para que todo Que nele crê Não pereça Mas tenha A vida eterna Nós amamos As pessoas Estamos falando De uma grande Cidade de Nínive Cuja malícia Sobe até Deus E São Paulo E São Paulo Vocês acham Que essa cidade Ofende a santidade De Deus Com seus pecados Vocês acham Que nos antros Dessa cidade O nome de Deus Não é zombado E escarnecido Em todos os setores Dela Temos nós Nos importado Com essa cidade Temos nós Amado Essa cidade Temos nós Pregado Para essa cidade Temos nós Amado Mais as coisas Passageiras Do que as pessoas Que estão perecendo Nessa cidade Nos importamos Com ela Estamos engajados Na agenda De Deus De ver Essa cidade Salva Essa resposta Irmãos Não foi dada Lá no século Oitavo Antes de Cristo A dois mil e oitocentos anos Por que essa resposta Precisa ser dada Hoje Dezoito de março De dois mil e dezenove Aqui na cidade De São Paulo Por você E por mim Que Deus nos abençoe Que Deus nos ajude Até essa resposta Nesta noite Tchau 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 Tchau